Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, essa aula eu estou gravando no mesmo dia que vocês estão tendo aula, tá? Estou deixando, vocês vão ter a live e essa aula disponível no YouTube eu estou adiantando para vocês um pouco, porque senão se eu jogar para frente vai acabar atrasando, que aí na próxima semana vocês vão ter uma aula mais complexa, um pouquinho grande, falando sobre o Oriente Médio. Resolvi trocar, entendeu? Para não ficar muita coisa num dia só. Então hoje eu vou passar um trabalho que as outras turmas eu já vou passar semana que vem. Vai ter valor 5, né? Ali vocês abram na 410. Na verdade a página a de vocês começam a partir do que estudei. Eu dou preferência para vocês fazerem lá o maço, as perguntas, tá? Mas se vocês quiserem digitar também eu vou deixar. Eu quero que vocês respondam as perguntas que estão aqui no Plano Saberes como um trabalho. Por que que eu estou passando dessa forma? Porque estou achando muito incerto esse negócio de fecha escola, abre escola, fecha escola, eu digo escola, todo o ambiente comum, né? Porque tem os decretos, então assim, já é a segunda vez que está dando esse lockdown de fechar tudo. Então eu vou passar com o material que vocês têm, vocês vão fazer bonitinho conforme o trabalho, tá? E aí eu acredito que até essa data, até essa data, as coisas voltem a funcionar e vocês possam entregar, tá? Então, é a importância de vocês registrarem 10 de agosto, tá? Caso continue esse cenário de tudo fechado, aí nós conversamos a possibilidade de vocês, é... da gente estender o prazo, tá? Então são essas páginas, tá? Começa ali no que eu estudei. Vocês podem fazer, copiar no almasso, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Podem digitar. Só não vai dar muito certo vocês tirarem foto. Os textos que tem aqui, os textos vocês podem xerocar, colar o pedaço, tá? Mas não tem a necessidade de fazer. Os mapas também. Mas se vocês quiserem deixar mais bonito, vocês podem tirar um xerox, né? Escanear e colocar o desenho do mapa, tá bom? Mas assim, não vão escanear a pochila e simplesmente me enviar porque não vai valer, tá? Eu gostaria que vocês eu digitasse e tivesse um pouquinho de trabalho realmente. Mas onde for texto, onde for mais grande, vocês podem cortar, colar, fazer as montagens de vocês. Usei a criatividade, ok? Então é isso, gente. Esse vai ser o trabalho, que vai ser um pouquinho trabalhoso. Não pela resolução dos exercícios, mas vocês montarem ele. Mas eu prefiro garantir assim do que ficar fazendo os pés de vocês irem e voltar e irem e voltar na escola. Então, no máximo, vão ter que ir uma vez, tá bom? Não atrasem muito. Quem tá devendo trabalho ainda e tá assistindo isso... Pessoal, depois que eu fechar o bimestre, já era, tá? O prof tá tolerando porque a gente sabe que tá difícil pra todo mundo. Mas... Bom, hoje é isso. Ah, tem uma sugestão de filme. Eu não consegui, mas eu já gravei a próxima aula de vocês, porque eu troquei. Ficou muito grande. E até eu comentei sobre o fundamentalismo islâmico. E aí vai ter um assunto que eu não entrei profundamente nesse assunto. Mas eu já vou sugerir pra vocês procurarem o filme chamado Argo. É um filme bem legal. Eu já passei pros alunos, tá? Ele... Quem não assistiu, assista. Tem alguns alunos que já assistiram. Eu passei pro nono ano do ano passado. E eu não sei... Parece que uns alunos do oitavo assistiram junto. Enfim, eu não me lembro, tá? Mas é um filme legal, tranquilo. Dá pra vocês assistirem. E vai falar sobre a Revolução Iraniana. Que virou um estado fundamentalista. E ali começam todas as ideias dessa questão do fundamentalismo islâmico. De colocar a sharia, colocar a lei islâmica como lei política. Tá? Mas esse assunto nós vamos falar depois que vocês assistirem a próxima aula. Tá bom? Já tô adiantando o trabalho. Aproveitem que é a primeira turma que tá recebendo. As outras vão receber só semana que vem. Então, vocês têm um tempinho a mais. E me perguntem na live de 11 horas. Daqui a pouco. Porque eu vou pedir pra eles postarem cedo essa aula. E a gente se fala. Beijo.